O que é a garrafa? Isso, e lava a garrafa, hein? Mas pode lavar com água fria, né? A sua garrafa? Se o café já estiver frio... Não, essa água aí tá morna. Só deixar cair e ficar quente. Isso, faz direitinho, senão eu vou te despedir. Mas, por favor, acabei de começar. Achou o pó? Achei o pó, mas o café tá acabando, tem que botar mais. Olha pra cima. Escolhe aí, irmão. Pega o outro, esse aí. Qual que você gosta? Esse do lado aí, ó, gourmet. Você tá do menino? Isso. Não tá me patrocinando, ela vai dizer o nome. Tá bom. Vai. Trocamos o café porque nós não somos obrigadas, entendeu? A gente quer o outro café. Isso. Você vai fazer café coado no pano? Café coado no pano, claro. E aí, você vai fazer como? Qual a sua técnica? A minha técnica, tem gente que ferve o café ali e depois passa pra cá. E eu gosto de botar o café aqui e fazer isso na hora. Ah, entendi. Entendeu? Aí, sempre dá errado o meu café, mas hoje vai dar certo. Jesus, tem misericórdia. Olha, logo na minha vez. Deixa eu provo. Depois que a água ferver, você vai colocar duas colheres cheias ali, vai deixar subir. E aí é que você bota no coador. E eu não vou sujar o fogão? Se você sujar, você vai limpar. Claro que eu vou limpar. Fique bem claro isso. Tutorial do café coado, né? A gente tá aqui, ensinando a parte... Você liberando ali a parte... Como é que faz café coado? A água tem que ferver. Tem que ferver primeiro, pra depois botar aqui no coador. Que era como eu fazia o contrário. Eu botava aqui o café pra depois botar a água fervendo, entendeu? Acabei de descobrir que não é assim que você faz café. Por isso que o meu café não dava certo. É, mas agora você aprendeu. Só na máquina que dava certo. Como eu sou jovem há mais tempo... Ela é jovem há mais tempo. Ela te ensina, tá bom? Isso, agora bota aí duas colheres. Cuidado pra não transbordar. Cuidado pra não transbordar. Baixa o fogo rápido. Baixa o fogo rápido. Baixa o fogo, meu Deus me livre. Aqui, garota. Bota o fogo. Bota lá. Eu não sei onde baixa o fogo, meu Deus do céu. Deixa subir. Ela não sabe fazer esse tipo de café, não? Não, eu vou fazer a diferença. Eu vou ensinar. Isso, vai. Vamos lá. Chega, chega, chega. Desliga, desliga o fogo. Agora é só coar. Meu Deus, que facilidade. Pera aí, Fernanda. Pera aí, coador. Bota ali. E bota na garrafa direto. Isso. Levanta um pouquinho pra não transbordar e não suja a garrafa. Entendeu? Entendeu. Ih!